Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar como trabalhar com GC no Atem. Mais especificamente, como recortar corretamente GCs que tem Drop Shadow e Gradiente. São reclamações muito frequentes no suporte técnico, onde o GC do Atem, quando tem Drop Shadow, quando tem Gradiente, não fica bom o recorte. Então eu vou aproveitar, mostrar como se exporta corretamente do Photoshop para o Atem, os seus GCs, para que você não tenha nenhum inconveniente, certo? E se o assunto chamou a sua atenção e você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, que o conteúdo vem depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e a proposta é mostrar para você como é que funciona o GC aqui no Media Pool aqui do Atem. Como é que funciona, qual é a forma correta de exportar caracteres para o Atem que ele recorte corretamente, certo? Então, para isso, eu vou aqui procurar no meu Photoshop, já deixei, vamos cortar aqui para o Photoshop, já fiz um GC para adiantar, fiz um GC qualquer, lembrando que eu não sou designer, eu sou técnico, então eu coloquei aqui, o Marcos Sigma e coloquei um Drop Shadow, simplesmente um Drop Shadow, tá? E nós vamos exportar isso para o Media Pool do Atem. Para quem não sabe, vamos lá, exportar, arquivo, vamos exportar aqui, exportar como, vamos selecionar aqui, já está aqui, PNG e vamos exportar, tá? Esse PNG, vamos colocar aqui para o Media Pool do Atem. Ele vai se chamar, vamos se chamar aqui, SS Sigma 01, PNG, certo? Lá no Media Pool, salve. Agora no Media Pool, Sigma 01 na posição 1. E como é que faz para a gente recortar? Downstream Key, eu venho aqui, Fill Source, Media Player 1, Key Source, Media Player 1. Nem habilitei o Pre-Multiplyer Key, tá? Vou fazer o quê? Vou mandá-lo para o ar. Olha só o resultado, ó. Tem uma mancha aqui, ó. Não recortou o Drop Shadow corretamente, tá? E não adianta, mesmo que eu colocasse o Pre-Multiplyer aqui, ó, ele ia sumir. Olha, ó, eu habilito e desabilito, ó, habilitei o Pre-Multiplyer, ó, ele fica, ele some. Ó, tá vendo? Eu estou olhando aqui de baixo, sumiu com a sombra, não tem jeito, tá? Então, vamos voltar aqui para o Photoshop e vamos exportar da forma correta agora, ó. Arquivo, exportar, aqui, arquivo, exportar. Exportar, Atem Sweater Media Pool. Quando você instala o driver aqui do seu Atem, ele já instala esse plugin para o seu Photoshop, tá? Para exportar Atem Sweater Media Pool. Olha só. Então, eu vou colocar o número IP, no meu caso, 192-168-0-240. Vamos chamá-lo de Sigma-0-2. E ele permite até que você escolha, ó, a posição. Vou escolher uma posição aqui, ó, posição 2, que está vazia, tá? Ó, e vou selecionar aqui, ó, Pre-Multiplyer. Tá? Vou dar um export. No Media Pool, ó, ele já está aqui no 2, ó. Já está no 2. Vamos mandá-lo para o ar aqui. Para que o resultado seja melhor visto, eu vou tirar o Chroma daqui, tá? Vou tirar o Chroma, computador 2 aqui. Vou mandá-lo para o ar, ó. Olha só aqui, ó, Drop Shadow, que bonitinho, tá? Agora a gente vai fazer um gradiente, tá? Vamos para o Photoshop. Lembrando, hein, eu não sou designer, né? Então, eu sou técnico. Qualquer aqui, tá? Fiz um retângulo. Agora eu vou adicionar uma máscara, tá? E vou na ferramenta gradiente. Vamos escolher aqui um... Aqui, ó, um fundo transparentezinho. Vamos salvar isso aqui. Vamos salvar isso aqui lá no Media Pool. Vamos colocar aqui na posição 3. Jogar esse gradiente para cá. E vamos mandá-lo para o ar. Olha só, ó, mandando para o ar. Tá aqui, ó. Não ficou um recorte muito preciso, né? Vamos mostrar novamente a exportação correta. Arquivo, exportar. Atenso Intermediapool. Sigma gradiente 004. Vamos achar uma posição aqui vazia. Vai ser a posição 4. Já estou dando pré-multiply aqui. E export. Posição 4, já está aqui. Vou jogar a posição 4 para cá. Ok? Olha só. Agora já temos um gradiente aqui, ó. Tá? Para ficar mais claro ainda, eu vou tirar aqui o nosso cromo. Aqui atrás tem uma transparência agora, ó. Tá? Tem aqui, ó, uma transparênciazinha. Essa é a forma correta. Então, essa foi a forma correta de utilizar a exportação de... Forma correta de usar aqui a exportação de GC. Usando sempre o Atem Sweeter Media Pool. Tá? A exportação direto para o Pool do Atem. Tá? Espero que você tenha curtido essa dica e te vejo na próxima. Trabalho com dois computadores aqui. Tranquilamente, ó. Mouse, dois teclados, eu gravo, eu edito, eu faço tudo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho